Já estamos em nome da Betvip, o Natan Queiroz está aí, a longa de um das calcinhas, paz do senhor, eles vêm, se esparuguei, quem é, quem é, quem é, vamos ver quem traz o Rolichote, quem traz o Rolichote Quem traz o Rolichote, quem traz o Rolichote, é o piloto 96, não tem minha lista, me ajuda É o garoto da equipe preta, é o Iago, Iago faz o Rolichote, no top 2 milha passagem dinâmica, deixa o Rolichote E o Natan Queiroz está ali, na número 12 é o protetor da casa, é o Pedro, o Natan Queiroz vem ali na base da Estava Autocicleta Vem aí tentando chegar no Pelotor, e o Lucas Santos ficou no Guilherme O garoto Lucas Santos ficou no Guilherme, até o Líder, é o palco da preta motoseu Iago Lá de 2000, Rolichote, é o Vila aAPP, do Pírita 200, porcarreta o Tônchon do Vila,imiento Hank A gente vai doando baixo Enquanto isso na 36ª é o objetivo de Jardim Ele está no fim de semana A gente vai do 31 É o Marcos Everton O capadão que eu vejo é o Marcos Everton E o Marcos Everton E o Marcos Everton Forçando essa dilatação É o Marcos Everton É o Marcos Everton O Marcos Everton vai pra cima Vai pra cima o Marcos O Marcos Everton O Marcos Everton Bateram a dar uma arma É o Capaloca Esse é o apelido Capaloca Não ouvir o Marcos Everton Não ouvir O apelido Capaloca não é a dor não O Marcos Everton Queiroz Veio voando ali Olha pessoal Olha aqui não Tá aqui pra lá ok? Olha Lucas Vai deixando aí Porque tem segurança de ficão Aqui ó Da 5 pra lá Vai o Iaga Trazendo aqui O Marcos Everton Entrevalu E o Marcos Everton Olha esse campeão Só que eu entrego Aranço Assim Zaeng O Marcos Everton Vem essa joguina people E aí, aí é a minha linguagem, então, é a categoria, é a categoria, no Brasil, então, isso é também, mas tentando recuperar, mas porque nós estamos tentando recuperar, completando 25 anos, está, 23 anos, e aí, a categoria regional está mais forte do que uma nacional pro, o que ele vai virar, ele vai assumir, eu tirando a vantagem, é exatamente o vice-direita da prova, ele que é passando a casa, deixa a família virar, e eu, meu nome dele, o top 2, é o Iago Silva de Paz, a boca do veído, o que é criado aqui na segunda, o terceiro é o mais, o que é esse é o meu quadro, é o quinto, o segundo, 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 o Agora a hora de ligar maldita esse jogo, viu? É, Anovi! Ouvir o seu empreendimento de nada é trevas e bem-vindo-se, vai ser maldo. É a terceira coroa. O Pietro Vilar vinha ali entre as últimas colocações. E aí, tentando pegar entre os primeiros. Olha lá quem vê! Ô, Anovi, Vador! Jogu, Jogu, Vador! O Anjo do Matanqueiroz já trabalhando, viu, Nopi? O Anjo do Carvalhoz já tá trabalhando. A suspensão ajuda ele aqui. Cuidado é bom! Aí, o Jogu do Matheus, 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 o Jogu do Matheus. O Jogu do Matheus, o Jogu do Matheus, o Jogu do Matheus, o Jogu do Matheus e o Jogu do Matheus. E o Natanqueiroz, mais uma vez, vai ao chão, o Jogu do Matheus, e vai pra cima. Ô Marlon, atentou o amigo Marlon Meu amigo Marlon, aqui na opção Marlon E aí Natan, e aí? Ô Natan Queiroz volta novamente Meu amigo Marlon, o Natan Queiroz destruiu a queda também Ô meu irmão, não tem mais queda que destruir não É o Carvalho, o atingido dele, o amigo Marlon Já destruiu, viu o amigo Ronaldo O atingido do Marlon já destruiu, é o Carvalho É o Carvalho, o Carvalho Rádio da Luciano, o bravo de capa de toda última volta Jardim Robinho, procurando a vitória aí Robinho Foi o bravo de palco aqui Última volta, os patrinhos, ele está aqui hoje Ok Meninita aí também? Ok Então temos o filho Arden São que heróis de meninita que eu vim Quem está na frente do ano pra essa Fiquem pegando dois mil O menininho da vinda está ganhando até o momento do filho É, o menininho da vinda está aqui ó, da 22 Correto ou moreto? O menininho da vinda está aqui, o جadão da primeira E da Panteiroz O senhor O senhor, o senhor, o senhor que não vai fazer a festa A mão de ouro noibnete Pega a ligação de dia Aqui vai lá, é motocross É vinte e mil, é a capital Mundial das redes Vem aqui na franqueira E já viram mais uma volta Enquanto isso ele vem Parceiro campeão Guiado é o nome dele aqui, o que fez a morte É Brasil do céu Aí é o Ponto da porta Meu Deus do céu O capa louca O que é que vai vir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parabéns de água Campeão da categoria O top 2 campeão do Vila O top 3, eu quero ver quem é ali O Hudson Foi o Matheus, o Matheus usando o cachorro O que ficou E o Matheus O Matheus O Matheus O Matheus Já passa ali E o menino da mídia aí Ganha a porta com o Matheus Pode o piloto Ô Marlon Olha pra mim Olha pra mim aqui O capa louca O capa louca Que é a subvenção de hoje Agora que tem nós Fale ele Jamel Mox É a categoria regional E aí curirinho Ok Termina a prova Termina de prova Agora vamos para Vamos para a categoria Amador Nacional Tirar . . . . . . . O que virou foi Jéssica, chegou e parizaram, já voltou.